Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Seguinte gente, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, Evolução Pisos, aqui embaixo, empresa de pisos de ponta grossa, mas atende em Curitiba também, então você que tá buscando uma reforma na sua casa, você que trabalha com instrução civil, você que tá buscando simplesmente um piso aquecido, gente, vocês moram num frio absurdo, comprem na Evolução Pisos, entrem em contato com os caras, podem falar que vieram a partir da propaganda que a gente faz aqui no Três Pontos, tenho certeza que vão ser atendidos da melhor maneira possível, e agora vamos falar de futebol, vamos falar de Atlético, que eu tenho certeza que vocês estão aqui pra isso. Aqui vocês têm dicas de grandes empresas que vão te atender da melhor maneira e também a gente fala de futebol, que é importante também, porque por isso o Três Pontos está vivo. E falando um pouquinho desse Atlético, cara, é curioso, assim, perceber como a busca pelo equilíbrio durante uma temporada é algo extremamente difícil, é algo extremamente complicado mesmo. Eu não falo só pro Atlético, acho que todos os clubes têm essa idealização de ter um ataque muito forte, ter uma defesa muito eficiente, e a partir daí você conseguir disputar todos os títulos. E o Atlético está nessa luta, são quatro meses aí de temporada, três meses de temporada, e a gente vê que o Furacão está buscando ainda um acerto melhor, tenho certeza que esse acerto vai acontecer mais pra reta final da temporada, afinal, algumas situações ainda estão acontecendo, existe uma chance muito grande de outros jogadores chegarem, e os jogadores que a gente não bota muita fé podem explodir. Por exemplo, nesse momento, na temporada passada, o Carlos Eduardo não era considerado nada, o Renato Kaiser nem tinha chegado, Fernando Canezinho também era outro sem moral, e foram jogadores que acabaram crescendo junto com a temporada e acabaram terminando como titulares da equipe. Então a gente vai ter evolução de muita coisa que vem acontecendo, mas eu acho que o Atlético está num estágio de trabalho, que começou na temporada passada, e por isso é muito importante a manutenção de uma base no seu elenco, mas também de uma base na comissão técnica, permanência do Antônio, permanência do próprio Alto Olho, porque a gente já vê alguns pontos assim que estão pré-prontos. Ainda precisam ser desenvolvidos, ainda precisam evoluir, mas estão pré-prontos. E eu vejo um Atlético com uma segurança defensiva que, apesar dos últimos jogos, é inegável, a gente precisa entender o que está acontecendo para evitar que esse tipo de situação se perpetue ao longo do campeonato. Beleza, a gente errou, erros vão acontecer, é normal, nos melhores times e nos piores times. A gente teve erro nessa rodada do São Paulo, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, então é natural. Só que isso não pode virar uma rotina, é o que eu falo para vocês. Resultado ruim chama resultado ruim. Então vai ficar um ciclo vicioso que é muito complicado de se liquidar, de se acabar. Ano passado o Atlético entrou nesse ciclo vicioso no primeiro turno e saiu entrando em resultado negativo. Mas mesmo os resultados que não são tão bons, eu falo especificamente dos últimos dois jogos, dois jogos que o Atlético não conseguiu vencer, dois jogos com histórias diferentes, com roteiros e narrativas que não se assemelham em nada. Mas a postura do jogo contra o Bahia foi muito boa. O time, mesmo com um jogador a menos, conseguiu entrar no jogo, conseguiu oferecer resistência ao Bahia. Poderia ter feito 2x1, aquela bola do Christian para se lamentar até agora. E o jogo contra a Chape foi um ataque contra a defesa. O Atlético conseguiu se impor e o Atlético cedeu um empate ali de uma maneira grotesca, com um erro que muita gente credencia a outros personagens. Eu acho que o Kelvin acabou errando, mas também passa a um jogador que tem um crédito interessante, inclusive marcou um gol no jogo. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo? Que a gente está nessa busca de um Atlético equilibrado, de um Atlético mais alinhado em questão de resultado e desempenho e tudo mais. E eu acho que a gente precisa destacar, principalmente nessa campanha do Campeonato Brasileiro, uma melhora no quesito ofensivo. Porque foi um problema que o Atlético teve nos primeiros meses de temporada. Existiu um incômodo muito grande da torcida. Ah, quando vence, só vence de 1x0. É um time que perde muitos gols, desperdiça muitas chances. E eu acho que essa melhora é gradativa. Eu acho que essa melhora não tem um responsável especificamente. Alguns jogadores vão crescendo ao longo da temporada e vão naturalmente ocupando a vaga titular. Por exemplo, o Marcinho na lateral é um jogador que hoje eu acho que não tem nem conversa. É titular. O Teranjo no meio foi um cara que chegou mais tarde e vem entregando bastante. Já são quatro participações em gol. Você tem o Babi também chegando e ocupando a vaga titular. Então a gente vai começando a desenhar um time mais com cara de... Pô, esses caras aqui vão seguir a temporada toda. E a gente vê uma evolução ofensiva bem interessante. E esse drama que já foi lá na frente e agora ela atrás precisa equilibrar. A gente não tem que viver drama nenhum. Se ela é na frente, tá errado. Se ela é atrás, tá errado também. E eu trouxe alguns números do Campeonato Brasileiro pra gente realmente entender o que o Atlético vem evoluindo e como o Atlético vem evoluindo, né? Começando lá no jogo contra o América. Contra o América foram dez finalizações. O Atlético ganhou de 1x0 da América. Dez finalizações. Cinco finalizações certas nesse processo. E dessas dez finalizações, seis chances partiram de jogadas criadas. Eu acho que essa estatística é muito interessante. Você não ter, por exemplo, uma chance de um chute aleatório de longe. Jogada trabalhada, jogada bem criada. Então foram seis chances criadas. Que é o Vincadu, Kaiser, Santos e Vitinho foram os responsáveis por essas chances criadas. Aí contra a Juventude. Foi 3x0 o jogo, mas o mesmo aproveitamento. 50%. Cinco finalizações no gol. Cinco finalizações fora do gol. Assistências de Marcinho, Babi e Teranjo. Os três reforços da temporada, né? Contra o Grêmio, eu acho que o jogo mais significativo dessa jornada no Campeonato Brasileiro. Nove finalizações. Quatro finalizações certas. 44% de aproveitamento. Assistência acabou sendo do Marcinho. E seis chances criadas de maneira coletiva. Babi, Pedro Henrique, Richard, Santos e Vitinho foram responsáveis por criar essas chances. Então a gente vê um repertório muito legal de chances criadas, né? A gente vê o goleiro participando, o volante participando, o centroavante participando, o ponta participando. Então todo mundo do Atlético ajuda nesse momento ofensivo e também ajuda no momento defensivo, né? Mas eu acho que parte dessa evolução vai muito dessa questão de sistema. Isso é uma questão sistemática. Tanto no acerto quanto nos erros. Atlético contra o Atlético Aniense. Já havia uma melhora contra o Atlético Aniense. Já foi o jogo que a gente finalizou mais, né? Onze finalizações. Seis chances criadas também. E no jogo contra a Chape o número aumentou consideravelmente. Foram dezesseis finalizações. Assistência de Pedro Henrique e Terence. Dez chances criadas. Terence, Kelvin, Christian, Cita, Babi, Pedro Henrique e Vitinho. Então o que a gente pode concluir desses números? O Atlético vem potencializando o seu sistema ofensivo. Se antes a média ali era dez, nove, onze. Contra a Chape já foi dezesseis. Naturalmente, se exige o contexto do jogo pra saber quanto você vai criar. Mas se você tiver uma capacidade de passar a criar dezesseis, dezessete, dezoito chances por jogo. Sua chance de marcar um gol aumenta. Você tá frequentando mais o campo de ataque. Você tá frequentando mais a região ali perto do gol. E é interessante. A gente tem óbvios protagonistas. A gente tem o Marcinho contribuindo com bastante assistência. A gente tem, naturalmente, o Terence contribuindo com várias assistências. O Babi fazendo gols importantes. Então a gente, naturalmente, tem jogadores que ajudam mais do que outros. E é natural a gente ter esse tipo de jogador. Esse jogador que contribui mais. Esse jogador que tá ali mais perto do gol, naturalmente. Mas a gente vê Pedro Henrique criando algumas oportunidades. Santos criando algumas oportunidades. Os volantes aparecendo bem. Tantos volantes de mais chegada, né? Como é o caso do Christian. Como é o caso do próprio Léo Cittadini. Mas também o Richard, em vários momentos, sendo elemento surpresa. E jogadores reservas tendo também essa capacidade de ajudar. O Carlos Eduardo já participou de três gols na campanha. Você tem ali, em vários momentos, o Renato Kayser, em alguns momentos, ajudando também. Obviamente, acho que existe uma diferença. Time titular, time reserva. Pelo momento que os caras não vêm entrando também. Mas eu acho que é algo extremamente ajustável ao longo da temporada. É difícil você manter o mesmo ritmo. O jogo já tá numa situação tal. Depois vai pra uma situação X, quando esses caras entram. Mas vejo o Atlético pra um caminho certo. Pra solucionar essa questão ofensiva. Que é um problema que muita gente batia na tecla. Incomodava muita gente. Até pela veia ofensiva do clube, né? A gente não pode ignorar o fato que existem clubes que tem uma característica muito maior. Nessa questão de... Cara, beleza. Esse time aqui gosta de atacar. E o Furacão tem esse apelido de Furacão. Por causa dessa veia ofensiva. Então a torcida naturalmente cobra esse tipo de comportamento. Então vejo essa melhora. Naturalmente a melhora tem que vir junto com a efetividade, né? A produção sem eficiência, sem efetividade. Não significa absolutamente nada. Mas eu acho que vem acompanhando. Dois gols contra o Atlético Uniense. Dois gols contra a equipe da Chapecoense. Três gols contra o Juventude. Poderia ter feito mais gols contra o Grêmio. Poderia ter feito mais gols contra o Bahia. Então vejo o Atlético caminhando para um lugar de um equilíbrio. Uma busca longa. Uma busca complicada. Por isso que a gente fala que precisa de tempo. Trabalhos a longo prazo acabam sendo melhores sucedidos por causa disso. Porque é a luta pelo equilíbrio. Mas eu acho que precisa destacar essa evolução ofensiva. Eu acho que algo que funcionou muito bem é a questão da melhora da saída de bola no jogo contra a Chapecoense. Por exemplo, a gente viu os zagueiros participando mais da construção. Participando mais desse momento criativo do jogo. E também os volantes com uma característica mais de transição. Então que já estão acostumados a levar o time da defesa para o ataque. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu?